Irmã em solo é muito difícil, né? Você criar uma mulher hoje é muito difícil. E uma mulher que pode sofrer preconceito racial, acho que é mais difícil ainda. Acho que eu sou muito protetora, tenho que deixar um pouquinho ela respirar. Eu sempre me cobrei muito na minha maternidade, sempre, com os dois. A gente tem muito medo de pensar que não vai dar conta. A gente sofre com antecedência por conta disso, do sofrimento deles. Mesmo só tendo a mãe, sentindo a marda. Meu médico falou que eu não podia ter filho, então a Alice pra mim é uma bênção. O Estevam recebe um diagnóstico de TDAH. É difícil de entender que o filho tem essa condição. Porque a gente quer, mãe, a gente quer pegar todo aquele sofrimento e trazer pra gente. Realmente é desafiador, não se culpar e não se cobrar. A gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente acha que é. Quando eu descobri a minha gravidez, eu tava na faculdade, então eu tive que abrir mão da faculdade. A gente sempre acha que tá devendo algo que podia ter feito melhor, que deve fazer melhor. Ela é delicada. Eu gosto do carinho que a gente troca. Ela cuida de mim, que nunca vai me abandonar. Eu admiro da minha mãe, que ela é muito carinhosa, muito focada. Mãe, você é muito amorosa. Ela é muito especial pra mim, ela é a melhor do mundo que existe. Ela me acolhe muito. Eu amo tanto ela, que daria pra fazer um avião que chegaria até a lua. Ela é linda, maravilhosa, ela do jeito que ela é. Mamãe, eu te amo muito. Porque ela cuida muito bem de mim. Eu amo ela. Eu amo ela. Eu gostaria que todas as mães fossem igual a senhora. Eu te amo tanto que o amor não cabe no meu coração. Você é muito simpática comigo e cuida muito bem de mim. E por isso que eu te desejo feliz e é das mães. Que ela saiba que eu sou o porto seguro dela, que ela pode contar pra mim e pra tudo. Mas que ela seja forte também quando eu não estiver do lado dela. Muito orgulho, muito amor. Que eu tô no caminho certo, né? Porque tudo que eu tento passar pra ela, é isso. Que ela é muito amada. Eu abraço ela e falo, Lissa, eu te amo muito e eu nunca vou te abandonar. Hoje eu sinto que o meu dever como mãe tá sendo cumprido. Tá no caminho que deveria ser. Depois de ver essa mensagem linda, eu acho que eu tô fazendo o que tem que ser feito certo. Com a sensação de que eu estou cumprindo o meu dever aqui na Terra.